Vamos falar de colisões, mas para falar de colisões, temos que falar de sistemas de partículas. Então, eu tenho aqui um sistema de partículas, em laranja, em relação ao referencial inercial aqui no solo, certo? Cada uma das partículas que compõem o sistema vai ter uma massa específica. Cada uma dessas partículas, por exemplo, essa partícula vermelha aqui, vai ter uma posição ri em relação ao solo, onde i é o índice da partícula. Vai variar de 1 até n, onde n é o número total de partículas. Existe um ponto nessa distribuição, um ponto privilegiado chamado centro de massa, que ele vai ter uma posição, e a posição desse centro de massa, rcm, ele é definida como a somatória das massas de cada uma das partículas multiplicado pela posição das partículas, dividido pela massa total do sistema. Por que esse ponto é privilegiado? Bem, quando eu escrevo a posição das partículas em relação ao centro de massa, que é esse r', ou seja, r' é a posição da partícula em relação ao centro de massa, a posição da partícula em relação ao chão, menos a posição do centro de massa em relação ao chão. Se eu derivo isso daqui, eu obtenho a velocidade da partícula em relação ao centro de massa. Invertendo isso daqui, a velocidade da partícula em relação ao chão é igual à velocidade da partícula em relação ao centro de massa, mais a velocidade do centro de massa. Que propriedade interessante tem isso? A propriedade interessante é, se eu substituo essa velocidade na definição da energia total do sistema e do momento total do sistema, eu reconheço que o momento linear total do sistema vai ser a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa e a energia cinética total do sistema poderá ser escrita como a energia cinética em relação ao centro de massa, com os v' linhas, certo? Mais a energia cinética como se toda a massa do sistema estivesse concentrada no centro de massa. Nós sabemos que forças internas no sistema não conseguem acelerar o centro de massa, ou seja, as forças internas não conseguem mudar a velocidade do centro de massa. Isso quer dizer que por interações entre as partículas do sistema, a única energia cinética que eu consigo dissipar vai ser essa daqui, certo? E esse valor é constante, não importa o que aconteça com as partículas desse sistema, como elas interajam. Lembrando que a velocidade do centro de massa vai ser a somatória das massas e a velocidade das partículas dividida pela massa total. E a massa total é simplesmente a soma das massas. Certo? Está bem visto? Perfeito. Perfeito. Vamos agora olhar um sistema com apenas duas partículas. Uma colisão em uma dimensão. Então, está aqui no eixo x, certo? Está aqui no eixo x, as duas partículas vão colidir. Partículas ou corpos, né? São duas esferas do jeito que eu desenhei. A massa 1 tem uma velocidade 1 e a massa 2 tem uma velocidade 2. Para que ocorra a colisão, a velocidade 1 precisa ser maior do que a velocidade 2. Quando esses dois corpos começarem a interagir, se aproximarem para colidir, vai surgir uma força entre elas. Nesse caso aqui, eu estou colocando uma força de repulsão. Ou seja, a força em 2 devido a 1 vai estar para a direita, a força em 1 devido a 2 vai estar para a esquerda. Pela ação e reação, isso daqui, a força em 2 devido a 1, é igual à força em 1 devido a 2. E o efeito da força sobre um corpo é variar o seu momento linear. Então, eu posso imaginar que a partícula 1 e a partícula 2 interagindo, uma está fornecendo o momento linear para a outra. Então, esta está perdendo o momento linear e esta está ganhando. De tal forma que, se eu fizesse o gráfico da velocidade no tempo, eu ia perceber que, antes da colisão, as velocidades eram constantes. Então, antes da colisão, antes, certo? Antes da colisão, as velocidades eram constantes. Quando eles começarem a interagir, a velocidade do corpo 1 começa a diminuir, a velocidade do corpo 2 começa a aumentar. De tal forma que, quando esses dois corpos sofrerem uma colisão inelástica, eles vão consumir toda a energia cinética no referencial do centro de massa e a única energia cinética que vai sobrar para eles vai ser a energia cinética como se toda a massa do sistema estivesse no centro de massa do sistema. Ou seja, numa colisão inelástica, os dois corpos vão virar um único corpo e eles vão continuar andando com a velocidade do centro de massa, a que marca o final da colisão, certo? Então, é como se no referencial do centro de massa essas partículas, esses corpos, parassem. E se a colisão não for inelástica? Se a colisão não for inelástica, significa que os dois corpos vão continuar trocando o momento. Então, eles vão atravessar o ponto onde eles ficam com a mesma velocidade. E, então, a massa 1 vai continuar perdendo velocidade, momento linear. A massa 2 vai continuar ganhando. Até que, se for uma colisão elástica, toda a energia cinética que deve ter sido armazenada dentro do campo de interação entre os dois corpos como uma energia potencial, vai ser devolvida aos corpos como energia cinética e a energia cinética final vai ser igual à inicial. Se for parcialmente elástica a colisão, apenas parte dessa energia cinética vai ser devolvida, certo? Então, relembrando, relembrando, reforçando, na verdade, forças internas não variam a velocidade do centro de massa do sistema. Isso significa que a máxima energia cinética que é possível dissipar em uma colisão é a energia cinética inicial que o sistema tem, certo? Menos a energia cinética associada ao centro de massa do sistema, que é a massa total, eu vou chamar essa quantidade de Qm, certo? De tal forma que, num caso geral, a quantidade de energia cinética dissipada vai ser simplesmente a energia cinética inicial, que é esse termo aqui, menos a energia cinética final, onde a energia cinética é a soma das energias cinéticas dos corpos. No nosso caso aqui, só tenho dois corpos e a energia cinética desses dois corpos. Se essa quantidade de Q for igual a zero, significa que a colisão é elástica. Se essa quantidade de Q estiver entre zero e Qm, foi parcialmente elástica, ou seja, parte foi devolvida, mas não tudo. Se Q igual a Qm, ou seja, dissipada foi a máxima, a colisão é inelástica. E pode acontecer ainda do Q ser menor do que zero. Nesse caso, teria uma colisão super elástica. O que significa? Significa que a energia cinética final é maior que a inicial. Significa que, durante a colisão, durante a colisão, parte da energia potencial armazenada nos graus de liberdade internos do sistema, que eu não desconheço como é esse sistema do jeito que eu estou descrevendo aqui, vai ser liberada, como se fosse uma bomba, uma explosão. Então, ele vai continuar descendo aqui, vai ter uma velocidade mais discrepante, a diferença de velocidade. Isso vai ser uma colisão super elástica, quando o Q é menor do que zero. Tá? Tranquilo? Tá bem definido? Ótimo! Vou definir aqui um coeficiente... Deixa eu trocar de cor aqui... Deixa eu trocar de cor... Um coeficiente de restituição... Restituição... Da energia cinética. Como a única energia cinética que eu consigo dissipar é a energia cinética no referencial do centro de massa, no referencial do centro de massa, esse termo aqui é zero, certo? Porque a velocidade do centro de massa no referencial do centro de massa é zero. Ou seja, a energia cinética que eu vou dissipar é a energia cinética no referencial do centro de massa. Então, eu vou definir esse coeficiente de restituição da energia cinética como a energia cinética no referencial do centro de massa final dividido pela inicial. Ou seja, se esse fator aqui for igual a 1, significa que eu tenho uma colisão elástica. Se esse fator for igual a zero, significa que eu tenho uma colisão inelástica. Substituindo aqui, você percebe que eu não coloquei o fator 2, tem que dividir por 2 para essa energia cinética. Mas vai ser massa 1, velocidade 1 em relação ao centro de massa ao quadrado final, massa 2 vezes a velocidade ao quadrado em relação ao centro de massa final, dividido pelos recíprocos iniciais. Entretanto, como nós sabemos que no referencial do centro de massa, o momento linear total é igual a zero, isso significa que a velocidade 2 no referencial do centro de massa é proporcional à velocidade 1. Eu posso passar esse termo para o outro lado, certo? Isso significa que nessa soma aqui, v₂ é proporcional a v₁. Isso quer dizer que eu posso escrever v₂ em termos de v₁ e colocar o v₁ em evidência. Com isso, eu fico v₁' ao quadrado final vezes uma constante, que eu já me livrei dessa constante aqui. Ou seja, acabei de mostrar a vocês que esse coeficiente de restituição de energia cinética vai ser simplesmente a velocidade 1 no referencial do centro de massa final ao quadrado dividido pela velocidade 1 no referencial do centro de massa inicial ao quadrado. Agora, aqui entra a definição tradicional de coeficiente de restituição da velocidade. Restituição da velocidade. Que eu vou definir aqui como a raiz quadrada, mais ou menos, na verdade, a raiz quadrada desse coeficiente de restituição da energia cinética. Onde ele vai ser? Isso daqui é arbitrário, depende de como eu estiver definindo isso daqui. No final das contas, no Wikipedia eu estou definindo como mais, eu vou usar como menos, mas você vai entender. Esse cr é a velocidade de qualquer uma das duas partículas interagindo no par binário, da velocidade dela final, dividido pela velocidade dela inicial no referencial do centro de massa. Como o v₁ no referencial do centro de massa é proporcional ao v₂, eu posso multiplicar por aquela mesma constante que eu cortei aqui e abrir isso daqui no v₁ menos v₂, certo? Melhor ainda, eu posso colocar explicitamente o vcm aqui nesses dois termos e escrever em relação ao referencial do chão. E essa é a definição tradicional do coeficiente de restituição, que é a razão entre as velocidades relativas, as velocidades de aproximação, perdão, final dividido pela velocidade de aproximação inicial. Mas note que é mais interessante a gente usar as velocidades de uma apenas, uma das partículas apenas, no referencial do centro de massa. Ou seja, quando eu escolho o referencial do centro de massa, não importa qual é a dinâmica da partícula 2. Sabendo o coeficiente de restituição, eu sei exatamente qual vai ser a dinâmica da partícula 1. Ou seja, a velocidade final de qualquer uma das duas partículas no referencial do centro de massa vai ser igual a menos o coeficiente de restituição, assumindo o coeficiente de restituição positivo na colisão, vezes a velocidade inicial em relação ao centro de massa. Abrindo isso daqui, trocando para o referencial do chão, eu obtenho essa expressão, e essa daqui é a expressão útil que eu vou utilizar para analisar todas as colisões. Perfeito? A velocidade final da partícula no referencial do chão é igual a 1 mais o coeficiente de restituição, vezes a velocidade do centro de massa, menos o coeficiente de restituição, vezes a velocidade da partícula inicial no referencial do chão. Então, vamos pegar um exemplo bem simples, colisões elásticas. Colisões elásticas, tem o coeficiente de restituição igual a 1. Vamos pegar as massas iguais, m1 igual a m2. Isso significa que a velocidade do centro de massa é v1 mais v2 dividido por 2. Quando eu substituo isso daqui nessa expressão, eu obtenho essa expressão aqui para a velocidade final da partícula 1. Corta esse 2 com esse daqui, acerta, esse cara vai cortar com esse daqui, eu vou ter que a velocidade final da partícula 1, quando as massas são iguais à colisão elástica, é igual à velocidade inicial da partícula 2. E, reciprocamente, a velocidade final da partícula 2 vai ser igual à velocidade inicial da partícula 1. É como se massas idênticas, elas só trocassem suas velocidades, na hora que elas têm uma colisão elástica. Ou seja, essa massa aqui da esquerda chega com uma velocidade v1, na massa da direita que está com uma velocidade v2, eles trocam as velocidades. Você pode ver isso daqui nessa animação aqui. Deixa eu colocar. Então, você percebe que, estando a partícula 2 inicialmente parada, a partícula 1 fica parada, porque ele ganha a velocidade final da partícula 2, e a partícula 2 ganha a velocidade inicial da partícula 1. Vai repetir, vai ficar bem claro. Essa é o exemplo da colisão elástica. Volta para cá. Agora, vamos fazer o caso em que a massa 1 tem mais massa que a massa 2. Certo? Nesse exemplo aqui, eu estou pegando 3 vezes a massa da massa 2. Isso quer dizer que a velocidade centro de massa vai ficar 3v1 mais v2 dividido por 4. Substituo na nossa equação útil aqui, onde o cr é igual a 1, nesse caso, não esqueça, cr é igual a 1. Substituindo, certo? Substituindo, eu vou ter que a velocidade final da partícula 1 vai ser v1 mais v2 dividido por 2 iniciais. Ou seja, se a massa 1 é 3 vezes a massa 2, a velocidade final da massa 1 vai ser sempre maior do que zero. Então, olhando aqui de novo, no nosso exemplo, você vê a velocidade final da massa 1 foi maior do que zero. Ele vai repetir, ele continua indo para frente. E a massa 2, e a massa 2, certo? Ganhou bem mais velocidade. Nesse caso aqui, a massa 2, a velocidade 2 final, vai ser só esse termo aqui, certo? Vai ser só esse termo aqui, vai ser 1 sobre 2, 3v1 mais v2 inicial, mas v2 inicial, no nosso exemplo ali do vídeo, era zero, certo? Aqui eu joguei fora esse cara aqui também, porque, na verdade, deixa eu fazer direito, menos v2 inicial, mas, no caso do vídeo, v2 inicial é zero, ou seja, ele vai ficar com 3 meios da velocidade de 1 nesse exemplo que eu estou fazendo aqui. Agora, e se a massa 1 tiver uma massa menor do que a massa 2, certo? O que vai acontecer? Escreva a expressão da velocidade centro de massa, substitua a nossa equação, deixa eu escrever a nossa equação aqui de novo para você lembrar, a velocidade 1 final é igual a 1 mais o coeficiente de restituição das velocidades, velocidade do centro de massa, menos o coeficiente de restituição das velocidades, vezes a velocidade 1 inicial. Então, substituindo essa velocidade centro de massa aqui, com o coeficiente de restituição igual a 1, porque eu estou ainda fazendo colisões elásticas, eu terei que a velocidade final de 1 vai ser igual a 3 v2 menos v1 inicial dividido por 2. Se a velocidade inicial de 2 for zero, significa que a massa 1 vai voltar para trás quando a massa 1 for menor do que a massa 2. Então, aqui, para nós vermos, aqui, esse caso, a massa 1 menor do que a massa 2, você vê que ela voltou para trás. Vai repetir. Perfeito. Isso tudo está saindo das contas. Está bem claro? No limite, no limite, certo? Em que a massa 1 é muito, mas muito, mas muito maior do que a massa 2, a velocidade do centro de massa vai ser praticamente a velocidade de 1. Isso quer dizer que a velocidade de 1 não vai se alterar, porque isso daqui vai cortar, vai cortar aqui, certo? Vai ficar 2v1 menos v1, a velocidade de 1 não vai se alterar. Mas a velocidade de 2, no nosso exemplo ali, v2 final, vai ser igual a 2 vezes a velocidade de 1 menos zero, porque eu não tinha nada. isso quer dizer que se a massa 1 for muito, mas muito, muito maior que a massa 2, a velocidade final de 2, se a massa inicial, se a velocidade inicial de 2 for zero inicialmente, a massa 2 vai ganhar o dobro da velocidade da massa inicial, da velocidade da massa inicial 1. da massa, putz, eu estou deslexo para caramba. Tá, agora vamos agora a uns exemplos de parcialmente elástica. Parcialmente elástica, aqui nesse exemplo, eu tenho uma velocidade final de 1 igual a zero pelo nosso vídeo, deixa eu colocar o vídeo aqui antes para você acompanhar. Então, você vê, ele bateu e transferiu. Esse sistema aqui, agora ele tem uma estrutura interna, ele vai absorver parte da energia cinética inicial em graus de liberdade internos desse sistema e o centro de massa daqui, desse conjunto, vai sair com metade da velocidade com que esse cara aqui colidiu, certo? Porque ele tinha massa vezes velocidade, inicial m1 vezes v1, e ele vai ter que transferir m1 vezes v1, mas só que esse sistema aqui tem o dobro da massa, portanto, ele vai ter que ter metade da velocidade pela simples conservação do momento linear. E para descobrir qual é o coeficiente de restituição que produz esse efeito, eu fiz a conta aqui em cima. Então, deixa ele repetir só para você ver de novo. Ele vai bater, ok? Então, o centro de massa aqui está com metade da velocidade inicial de 1. Para fazer esse raciocínio, eu fiz que a velocidade final de 1 é igual a 1 mais o coeficiente de restituição vezes a velocidade do centro de massa menos o coeficiente de restituição vezes a velocidade inicial de 1. E eu sei que essa velocidade final de 1 é zero, certo? E a velocidade do centro de massa calculando aqui é 1 terço de v1 inicial. Substituindo aqui, eu obtenho que o coeficiente de restituição para que aconteça o que a gente viu no vídeo tem que ser meio. De tal forma que para ser meio, a velocidade final de 2 vai ser metade da velocidade inicial de 1 como a gente já sabia pela conservação do momento linear. Agora, por fim, para terminar esse vídeo longo e chato já, todo dislexo que eu estou hoje, o caso transfere, ele continua com metade da velocidade, mas daí ele vai bater nessa outra massa aqui e vai transferir o momento linear. Então, esse sujeito aqui é como se ele tivesse uma velocidade inicial v1, estou chamando agora esse sistema de 1, ele vem com uma velocidade v1 e para, certo? Ou seja, a velocidade final desse cara aqui também é zero, certo? E transfere o momento para esse sujeito aqui. Isso quer dizer, também pela conservação do momento linear, se esse daqui tinha 2m vezes v, esse daqui vai ter que ter m vezes 2v, ou seja, se esse tem o dobro da massa, esse daqui vai ter que ter o dobro da velocidade porque todo momento linear foi transferido. Se a gente olhar as contas, a gente vai perceber que esse é um caso, substituindo aqui, velocidade centro de massa, é um caso de uma colisão super elástica, ou seja, parte da energia cinética dos graus de liberdade internos desse conjunto aqui foi transferido para esse sujeito. Você pode reparar que ele começa vibrando rápido, com uma amplitude maior, quando ele transfere energia, ele perdeu energia interna, perdeu energia térmica, certo? É isso aí, espero que você tenha entendido esse assunto de colisões que é muito importante. No próximo vídeo vamos discutir colisões em duas dimensões. E aí Obrigado.